A Universidade Estadual da Paraíba promoveu ontem, aqui em Capina Grande, o décimo Seminários Festejos Juninos no contexto da Foc Comunicação da Cultura Popular. Além de comemorar o seu décimo aniversário, o evento fez uma homenagem especial aos 30 anos do maior São João do Mundo. Veja na reportagem de Thaís e Fernandes. O Seminários Festejos Juninos no contexto da Foc Comunicação e da Cultura Popular deste ano, além de trazer conhecimento e resgate da nossa cultura popular, completa 10 anos e faz uma grande homenagem aos 30 anos do São João de Campina Grande. O seminário presta um tributo, presta uma homenagem aos idealizadores do maior São João do Mundo. É tanto que nós começamos o evento com uma entrevista inédita do Ronaldo Cunha Lima, uma entrevista que foi concedida à professora Zumira Nóbrega, da Universidade Federal da Paraíba, para a sua tese de doutorado. O Ronaldo tem uma visão muito interessante sobre essa festa. Ele foi realmente uma pessoa que impulsionou esse São João da forma como nós temos agora na contemporaneidade. Ele trouxe esse conhecimento. A festa foi engrandecendo, foi ficando cada vez maior com essa participação, com a agregação de novos valores a essa festa. Promovido pelo Departamento de Comunicação Social da UEPB, com o apoio da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande e Universidade Federal da Paraíba, o simpósio reuniu estudantes, professores, pesquisadores e profissionais da área da comunicação, numa tentativa de debater os festejos juninos. Tem sido muito bom participar do seminário, porque nós vemos que o São João tem começado dentro de comunicação. Desde os primórdios, nós temos visto que o São João foi começado por comunicadores natos. Então, eu acho que o sucesso também está ligado a isso. É muito bom ver, na base da história, que a comunicação está lá. É muito bom ver que, a partir da comunicação, o São João foi estabelecido, a cultura foi difundida e tem sido muito bom, tem sido maravilhoso participar do encontro. O seminário seguiu, durante todo o dia, no Teatro Paulo Pontes, em Campina Grande, com apresentações folclóricas, exibição de uma entrevista com Ronaldo Cunha Lima falando sobre a iniciativa de fazer o maior São João do Mundo, além de muito debate com convidados que entendem do assunto. O São João do Mundo, na verdade, começou na Rua da Floresta. Era a Rua João Lourenço Porto. Ali era onde se realizava o São João de Campina. Eu, antes de ser prefeito, frequentava a Rua da Floresta e participava os festejos. E como eu vi as senhoras da rua, colocaram um pavilhão, umas mesas, um conjunto musical e a floresta de público era extraordinária. Ali me deu uma ideia, por que Campina Grande não tem local para realizar esse evento? Um evento, um espaço que Campina Grande carecia para realizar eventos? um parque. E eu ainda, na cidade, encontrei ao lado do Assumdor, onde hoje eu sou o parque do povo, uma área imensa, era um mangue, chamado Corqueiro José Rodrigues. Amém.